Eu sei o que você deve estar pensando, como assim coisas que me fariam gostar menos de videogame? Seria isso possível? De certa forma sim, mas com alguns poréns. Hoje nós vamos falar sobre psicologia e como ela age no seu cérebro quando o assunto é videogame. Olá senhoras e senhores, eu sou o Okaixa, seja bem-vindo ao Reboot. Hoje eu vim te apresentar um problema porque arrumar problema é a minha especialidade. Sabe quando você se sente cansado demais pra jogar videogame? Eu sei, isso é meio tosco e pra algumas pessoas é até frescura. Talvez até seja mesmo, mas tem um motivo muito específico pra isso acontecer. E é isso que eu vou abordar no vídeo de hoje. Coisas que te afastam e fazem você gostar menos de jogar videogame. Nem que seja apreciar um pouco menos. Mas antes de começar a cortar rapidinho, tu concorda comigo que é chatão ficar usando o PC com o aviso de ativo e o seu Windows no canto da sua tela toda hora, né? Até quando você tá jogando. A GVG veio dar uma ajuda tanto pra gente aqui do Reboot quanto pra vocês. Aqui a gente tem o Windows 10 por 111 reais, né? Mas com o nosso querido cupom REBOOT você consegue 25% de desconto e consegue o Windows 10 por menos de 100 reais, rapaz. E é pra sempre, tá? Mesmo que você formate o PC e tudo mais. Tem todos esses modelos de pagamento, eu fiz aí na tela pra mostrar pra vocês. Mandei aqui pra minha amiga testar, que não tinha original. E show, presentinho. Mas pra quem quer o 11, o upgrade é gratuito. Mas se você quiser comprar diretamente, dá também. E se você quiser dar uma olhadinha, tem o pacote Office inteiro lá também. E tudo funciona no cupom igualzinho. Mas é isso, pode me passar pro lado aí. Tem algumas coisas que geralmente acompanham esses cansaços. Claro que isso vale pra outras coisas na vida também, como trabalho ou qualquer coisa desse tipo. Mas o foco desse canal aqui é videogame. Porque isso é um canal de videogame. Você aí, quando você decide que quer jogar um jogo. Eu vou pegar de exemplo o Red Dead Redemption 2. Tem um motivo específico, mas eu vou te contar mais pra frente. Vamos lá, você pegou o Red Dead 2 pra jogar. Tá lá de cavalo, passeando e tudo mais. Potoco, potoco, potoco. Aí você percebe que passou uns 10 minutos. Mas parece que passou uma hora, pelo menos. Sabe aquela sensação de quando um jogo te prende, parece que passou uma hora, mas na verdade passou 14. É tipo isso, só que o contrário. O máximo que você consegue jogar é uma hora ou 30 minutos e desiste do jogo. Vai fazer qualquer outra coisa. Às vezes você nem sente que o jogo é ruim ou não clicou. Você só cansou de jogar. Tudo bem que o Red Dead Redemption 2 é um jogo com um ritmo um pouco mais lento que o convencional. Mas isso serve pra qualquer exemplo. Mas se o jogo tiver um ritmo mais acelerado, isso vai ficando cada vez mais preocupante. Acontece também de você baixar 82 jogos e não conseguir zerar nenhum. Ou pelo menos nenhum deles te prender. É claro que isso pode ser culpa do jogo. Mas se você faz isso com vários jogos, eu acho difícil que todos eles sejam culpados. Quando você cansa de um e vai pra outro e outro e outro. Até achar um que se encaixa, mas isso nem sempre acontece. É um sentimento meio esquisito. Mas acontece, ainda mais quando se tem muita opção. Eu vou desenvolver um pouco mais disso melhor depois. Sabe aquela coisa que o pessoal muito fala sobre a tal síndrome do PC Gamer? Você já deve ter ouvido falar disso. É um tópico meio famoso entre a comunidade de videogame. E às vezes é até meio ridículo. Mas acontece. Basicamente funciona da seguinte forma. Quando você não tem um PC bom, você se esforça mais pra jogar vários jogos. Por mais leves ou que eles estejam em baixa qualidade. Mas quando você consegue o tão sonhado PC Gamer, você não sente nenhuma vontade de jogar aqueles jogos que você tanto quis em um momento. Aí você fica horas na biblioteca caçando o que jogar igual um lunático. Isso se encaixa um pouco com o tal paradoxo das escolhas. Eu sei, isso é uma merda. Mas infelizmente acontece de verdade também. A única coisa que não faz sentido nessa história é você culpar a assinatura por isso. Serviços como o PSN Plus e Game Pass, eles trazem um catálogo de jogos que é meio grande pra você. Mas isso parece muito idiota, mas as pessoas culpam esses serviços por não conseguirem decidir o que jogar. Cara, jogos são muito caros. Eu sei, você pode não gostar tanto assim das assinaturas e preferir comprar jogo por jogo. Mas culpar algo que tá aí pra te ajudar a economizar, onde todo mundo sai ganhando, eu acho isso bem idiota. Não faz muito sentido você falar mal do Game Pass ou da PSN Plus sendo que eles ajudam você a economizar. E caso você não queira assinar, não vai mudar nada pra você. Mas voltando ao tal paradoxo das escolhas, basicamente quando você tem muitas opções, tendemos a não conseguir escolher bem. Existe até um livro sobre isso que foi escrito por Barry Schwartzy, onde ele vai argumentar porque às vezes mais é menos. E não, isso não é um grupo de pagode. Fizeram um teste social em um mercado onde eles pegaram muito mais opções de um produto específico e colocaram a mostra. E as vendas desse produto específico acabaram caindo bastante. Mas aí você me pergunta, o que causa todos esses problemas? A resposta pra isso é curta e fácil de responder. Basicamente é uma espécie de lotação de informação. É isso mesmo meu amigo, seu cérebro está pedindo socorro. A gente vive em um mundo repleto de informação pra todo lado. Internet é a tal era da informação. E aprender a adquirir qualquer conhecimento, seja ele fútil ou não, gasta energia do nosso cérebro. Nosso cérebro já está pedindo arrego só de você dar uma escrolada de meia hora no Twitter. Ou no X, tanto faz. E isso faz a gente ter a tal chuva de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que eleva o funcionamento de vários sistemas do nosso corpo. Sistemas esses que são levemente importantes pra você conseguir ver esse vídeo aqui agora. Até porque sem eles você não estaria vivo. Já é um bom motivo. Também é conhecido como hormônio da felicidade. Diferente do pensamento que pode parecer claro que muita dopamina te faria a pessoa mais feliz do mundo. Tipo eu, se Del Del Scroll 6 tivesse uma data. Mas não, isso não acontece. Excesso de dopamina faz mal e Del Del Scroll 6 não existe. Na verdade o excesso de dopamina atrapalha nosso foco por um detalhe que eu vou te explicar lá pra frente. E como pode parecer óbvio, a falta de dopamina faz com que sejam causados problemas como depressão e esse tipo de coisa. E o que mais traz excessos de dopamina são entretenimentos extremamente rápidos. Excessivamente rápidos. Que podem deixar nosso cérebro levemente mal acostumado. Sabe aquela frase daquela música, você me deixou mal acostumado? Você me deixou mal acostumado. É basicamente por aí. O nosso cérebro pode acabar se desacostumando com o desenvolver das coisas. E acaba buscando aquela dopamina rápida e excessiva o tempo todo. É um ciclo sem fim. Você vai sentir tédio e vai buscar dopamina rápida e excessiva. Por exemplo, você que tá assistindo esse vídeo, saiba que tem muita gente que não tem paciência pra isso. Que talvez não consiga assistir um vídeo como esse sem pegar o celular e assistir alguns tiktoks. Ou qualquer outro tipo de coisa. Entendeu o que eu quis dizer? Agora as coisas estão começando a fazer mais sentido quando eu falei sobre não conseguir jogar videogame por mais de 30 minutos ou uma hora. A coisa que mais vai te dar dopamina exagerada hoje em dia são os tiktoks. Em uma hora você deve conseguir assistir 20 ou até 30 tiktoks. E isso vai entreter o seu cérebro gerando dopamina e deixando ele mal acostumado. Afinal pra sua mente o pensamento é lógico. Se eu consigo me divertir facilmente dessa forma, por que caralhos eu ia tentar jogar um RPG de 300 horas? Você só vai querer se entreter de forma rápida. E isso acontece sem você mesmo perceber. Por muito tempo eu parava de jogar e falei, ah, cansei. Aí quando eu ia parar pra ver eu já tava enchendo o meu cérebro de dopamina fácil novamente. É bizarro como o seu cérebro ele te manipula. Eu não tô falando que você tem que cortar 100%. Porém como tudo nessa vida exagerar não faz bem. A BBC, que é um portal de notícias bem famoso, e outros portais de notícias fizeram algumas matérias sobre por que você deveria abraçar o tédio. É muito estranho falar isso. Relaxa que isso vai fazer mais sentido do que você pensa. Tédio é o que a gente sente quando não temos nada pra fazer ou nada que queremos fazer. Eu sou da tropa da procrastinação. E por mais absurdo que isso possa parecer, o tédio é extremamente importante pra nossa vida. Pra justamente regular a nossa dopamina. Nós precisamos criar essa resistência ao tédio pra não abandonar tudo enquanto ainda está se desenvolvendo. Isso serve justamente pra você não abandonar um jogo logo no início quando a história ainda tá engateando. Tem muito jogo que demora pra se desenvolver. E isso é intencional dos desenvolvedores. Às vezes a história que eles querem contar é muito longa. E tá tudo bem. Com certeza tem muita gente que dropou um Red Dead ou um Cyberpunk. Não porque não gosta de RPG ou jogos de velho oeste. Porque realmente tem pessoas que não gostam e não tem o que fazer. Mas sim só por falta de paciência. Agora o exemplo de Red Dead 2 vai fazer um pouquinho mais de sentido por ser um jogo mais lento. Se você não tem essa resistência ao tédio, você não vai conseguir jogar 10 minutos da primeira fase de Red Dead. Porque é lento, talvez tedioso pra algumas pessoas, mas esse é o desenvolver do jogo. Existem jogos que realmente são só chatos mesmo. Mas isso pode se aplicar pra qualquer jogo que tem um ritmo mais contido. O cérebro vai estar sempre caçando alguma coisa pra fazer, por isso que o excesso de dopamina vai atrapalhar o seu foco. Qualquer oportunidade você vai pegar o celular. É automático, você nem percebe. Você vai estar só tentando buscar o entretenimento rápido que você não encontrou em um jogo que é mais lento, um filme que é mais devagar ou um livro. Por isso ser focado pra algumas pessoas é difícil. Mas relaxa rapaziada, eu tenho uma solução. A primeira solução é ler livros, ou pelo menos tentar. Isso vai treinar o seu cérebro e como isso é um canal de videogame, leia os livros de Assassin's Creed. São muito bons. Uma solução óbvia é diminuir o nível de vídeos curtos. Não precisa cortar porque tem muita informação legal que você pode obter nesses vídeos. Mas não precisa assistir tantos por dia. Eu sei que é difícil, às vezes você vê um e do nada passou 45 vídeos. E a minha terceira solução é você ir jogando jogos um pouquinho mais lentos. Por mais que seja difícil, tenta não desistir deles. Tenta insistir um pouquinho até o seu cérebro acostumar com o ritmo das coisas. Isso vai ajudar no seu foco. É como se eu estivesse te ensinando a usar videogame pra melhorar o seu foco. E aqui chegamos no momento onde eu agradeço aos membros do Reboot. Muito obrigado a você que está sempre com a gente e apoia esse simples canal a crescer. Se você tem vontade ou interesse em se tornar membro, o botão de seja membro está aqui embaixo. A gente tem várias opções de assinatura pra você. E é isso, obrigado por isso novamente. Bom, eu vou ficando por aqui. Foi uma honra ter vocês comigo. Esse foi só um vídeo informativo, mas nem tanto também, tá mais pra uma conversa. Eu não quero mandar em como você toca a sua vida. Eu tô só tentando fazer um vídeo interessante pra internet. Até a próxima. Tchau, tchau.